Reuniãozinha formal lá pro... Caralho, esse filme, tu vai... Não, desculpa, tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, velho. Deu bala o meu blank. Na vida real, é... Acho que é Luca Magnota o nome dele, assim. Ele começou, igual todo serial killer, assim, fazendo um videozinho, torturando o gatinho, assim, essas porra. E aí depois foi contando a história dele, tipo, ele começou a matar gente e tal. E tipo, é tipo esses crimes que, tipo, rola em filme que ele traz pra vida real, tá ligado? Ah, ele copiava do filme, tipo isso. É, tipo, ele quer fazer o... Ele se inspirou, o culto dele, uma obra de arte. Como é o nome daquele filme que a gente assistiu com um rapazinho, que ele começou com um gato? Não é essa a pegada que ele falou? É, a pilha dele é fazer um negócio que parece uma obra de arte. Eu acho que ele se inspirou no Psicopata Americano. Zodíaco? Psicopata Americano é aquele com... Bonitão do Batman, como é o nome dele? Christopher Nolan. Não, Christopher Nolan, não. Christian Bale. Christian Bale. Não, é Christopher Nolan. Mano, um dos melhores atores pra mim, mano. Christian Bale é bom, né? Mano, Christian Bale naquele filme... Ou maquinário, ou maquinista. Que ele fica mais magrelo que eu. E aí depois o cara já aparece bombado uma semana depois. Já assistiu o Psicopata Americano? Já. Ele faz um cara pica. É o Psicopata Americano que eu quero falar, caralho. Mano, o Psicopata Americano fala... Mano, é um filme de noventa e tantos, tá? Se você não quer saber sobre nada desse filme, a partir de agora, pausa esse vídeo ou deixa ele mutado. O Psicopata Americano fala... Ou você pode pular também, Zerinho, que não é ao vivo. O Psicopata Americano fala o quão... O Psicopata pode ser um americano. E o quão a ganância soberba. Os caras brigavam pra ver quem tem um cartão de etiqueta mais bonito, mano. Pra ver quem que consegue a reserva num restaurante mais chique. O quão... O quão coisa superficial relevava na vida dos caras. Impressionante, né? Eu vou te chamar pra próxima live do Oscar. Na moral? Ah, porque você tá... Você manja tanto, você tá falando conta da paixão. Pô, não gosto, cara. Você não. Aqui nós... Não, beleza. Eu jogo em Tarkas. Eu fico jogando em Tarkas. Não, não, não. Porque essa aí a gente quer fazer uma coisa diferente. Mano, eu e a Cal, a gente... Todo dia que a gente vai dormir, a gente assiste um filme diferente ou nem sempre eu termino o filme. Assiste o segredo dos animais, mano. Eu não consigo fazer isso, velho. Eu não consigo. Eu sou a pior pessoa pra ter um canal de cinema, porque... Você é o melhor cara pra ter um canal de cinema. Não é, você sabe? Vou te explicar por quê. Porque eu não consigo falar assim... Ah, eu vou assistir um filme aqui, Zodíaco. Põe lá e assiste, entendeu? Eu não tenho essa. Eu assisto um filme... É como se eu levasse um murro na cara, assim, sabe? Eu fico, tipo, meio em choque, assim, sabe? Demora uma semana pra eu conseguir ver outro filme... Digerir. Da mesma... Eu fui com The Last of Us, assim, mano. Então, tipo isso, tá ligado? Mano... Eu absorvo muito, eu acho, sabe? Eu vejo um pouquinho meio que meio chocante ou que tem umas ideias muito loucas, assim. Eu fico, tipo, beleza, mano. Eu não vou assistir outro desse amanhã. Eu ainda tô meio que na... Você tá digerindo o bagulho... É, só que 1917 é da temporada do Oscar. Então, quando começa a chegar... Como é que funciona a live do Oscar? Como é que você chega perto da época do Oscar? Tem uma época que é a época dos filmes de premiação. Você já solta o filme numa época que dá pra saber que você tá querendo ir pro Oscar, entendeu? Não é um filme que sai em qualquer momento. Óbvio que tem filme que sai em outros momentos, mas... Você acha que isso é uma parada comercial, então? A galera pensa em fazer um filme com a intenção de ir pro Oscar? Com certeza, quando o cara... Porque o que acontece? São os orçamentos, né? Então você tem lá Hollywood, você tem um filme de orçamento de 300 milhões... O Christopher Nolan da vida, um Tarantino aqui.